Música Autorado de município, lei a competência atuaçai comunidade nebe ocupa espaço público. Música O presidente da autoridade do município, lei a competência atuaçai comunidade nebe ocupa espaço público no Rai-Estado, tamba lei a orientação do Ministério Estatal. A autoridade municipal dele, a autoridade toma, mas é a autoridade subordinada, subordinada e tutela para o Ministério Estatal, como liga o serviço agora, setor alunê, setor alunê, secretário de Estado, tupo no minha organização, a me coopera, né? Amexão Bawahan, subordinado, a me apoia, supera, coopera, o Ministério Fosai, orienta, e secretário de Estado, sua excelência, secretário de Estado, tupo no minha organização, a Láu. Tanto a mim, lei a autoridade completamente, atuaçai, também a mim submetida ao Ministério Estatal, a administração estatal, a direção, a secretaria de Estado, tupo no minha organização. Sim, lei a autoridade, atua, lei a autoridade, atua, atua, mas é, também a secretário de Estado, atua. Dadaunei, secretário de Estado, asunto, topo no minha organização urbana, o equipa, sobu, comunidade e nem uma, nebihari, iha espasso público, no raya de Estado, iha Kapital Dili, makadesan, iha area Bidau Senggol, Aitaraklaran, Rai Koto, Tastolu, Terminal Bekora, no Bidau Santana, Lambertu da Silva, Emrensiana Martins, GMN.